Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma semana, a mais um estudo, sobre a lição da Escola Sabatina neste trimestre, que tem um tema tão importante e que se propõe a nos preparar melhor e convenientemente para as últimas cenas da história da Terra. Hoje falaremos sobre dois dos capítulos mais impressionantes dos Evangelhos, com relação ao tempo do fim, que são Mateus 24 e 25. E como sempre, temos o pastor Paulo Cordeiro que nos vai ajudar a fazer os comentários a este assunto. Vamos pedir a benção de Deus para começar o nosso estudo e pedimos ao pastor se pode fazer a oração. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, nós consideramos, Senhor, que é um altíssimo privilégio estar ao teu serviço. Senhor, muito obrigado pela tua poderosa revelação, que nos indica os acontecimentos que estão à nossa frente, mas também nos indica como está preparado para esses mesmos acontecimentos. Senhor, que o teu Espírito nos assista neste momento e que aquilo que nós aqui vamos dizer, Senhor, possa estar em plena sintonia com a tua vontade e possa ser para edificação daqueles que irão ouvir este programa e também para a nossa própria edificação. Fica, pois, connosco, dirige este nosso diálogo. De acordo com a tua vontade e com o teu Espírito, te pedimos tudo, Senhor, e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, Mateus 24 e 25, para fazer uma primeira introdução, Mateus 24 começa com um diálogo entre Cristo e os seus discípulos. E para fazermos nós também a introdução ao que vamos falar a seguir, eu vou ler apenas aqui os primeiros versículos, 2 e 3. Podemos ler também o 1 do capítulo 24, o que diz assim, Mateus 24, logo a partir do versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Digamos que eles estavam a gabar-se do esplendor que havia ali, do grande centro religioso, portanto, da sua própria nação. Versículo 2. Jesus porém lhes disse, não vedes tudo isto? Cristo, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não será derrubada. Parece que Cristo está a tirar o rebuçado à criança e a dizer, não fiqueis muito vangloriosos com isto que estáis a ver aqui, porque algo de menos bom irá acontecer. E, portanto, Cristo como que lança o clickbait para aquilo que vem a seguir, que é o quê? No versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, portanto, com uma contemplação geral da cidade e do próprio templo, chegaram-se a ele os discípulos, em particular, dizendo, Diz-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Portanto, esta era uma pergunta que Cristo certamente estava ansioso que lhe fizessem, para poder esplanar diante deles, ensinamentos, princípios, profecias também, que os preparasse e que lhes colocasse na mente, não apenas deles, mas das gerações que vieram a seguir até ao nosso tempo, uma certa ordem de acontecimentos e os próprios acontecimentos em si, para não sermos surpreendidos, para estarmos preparados e para sabermos agir e reagir quando eles acontecerem, não é? Sim, sem dúvida. Bom, já disseste muito daquilo que eu poderia dizer, portanto, não vou repetir, mas gostaria de enfatizar aqui um ponto. Quando os discípulos ouvem da parte de Jesus dizer que o templo iria ser destruído, não ficaria pedra sobre pedra, o que é que tu pensas, ou o que é que os nossos ouvintes pensam, que terá passado pela mente dos discípulos? Aliás, a sua pergunta denota isso mesmo, porque a pergunta que eles vão fazer a Jesus denota que na sua mente só havia um cenário possível. E esse cenário é que o templo, a ser destruído, como Jesus tinha acabado de dizer, eles não põem as palavras de Jesus em causa. Portanto, se Jesus disse que o templo iria ser destruído, eles aceitam. Claro, é difícil engolir aquilo, essa realidade, mas eles aceitam. Mas, na mente deles, só há um cenário possível. O templo vai ser destruído, sim, mas no tempo do fim, na consumação dos séculos. E por isso é que eles fazem esta pergunta, que está no versículo 3, que é Diz-nos, quando sucederão estas coisas, que coisas? As coisas que Jesus tinha acabado de dizer, ou seja, a destruição do templo. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ou seja, o que é que esta pergunta pressupõe? E que, na mente deles, eles só conseguiam aceitar um cenário, que era o cenário de que o templo iria ser destruído, sim, mas só no tempo do fim. Ou seja, os discípulos estavam aqui bastante fora de foco. Ou seja, eles projetavam isso para o futuro, de preferência, muito distante, enquanto que na ideia de Cristo estava... o que é que acontecia ali no templo? Aquelas cerimónias que aconteciam ali, prefiguravam ele mesmo, e o sacrifício que ele mesmo iria fazer. E Cristo estava, há pouco tempo, de consumar, de antitipificar tudo aquilo que acontecia ali, tornando depois inválido aquilo que iria acontecer. Mas, ao mesmo tempo, Cristo estava a fazer também uma profecia literal daquilo que haveria de acontecer ali à cidade de Jerusalém. Se a primeira questão, que era a tipificação do verdadeiro cordeiro, que viria e que morreria e que depois tornaria sem efeito as cerimónias que lá aconteciam, poderia ser algo agradável. A destruição literal e física do templo e da cidade de Jerusalém, isso aí seria algo que poderia chocar qualquer israelita, qualquer judeu que vivesse ali. E podia chocar pela seguinte razão. Não nos podemos esquecer do seguinte. Os discípulos, certamente, apesar de serem homens simples, sem grande instrução, mas eles conheciam certamente os grandes momentos da história do seu povo, ou seja, do povo judeu. E um dos grandes acontecimentos na história do povo judeu, e que estava na mente de todos eles, ou seja, eles conheciam, de ouvirem falar, esse acontecimento tinha sido a destruição do templo de Jerusalém no ano 586 a.C. pelas tropas de Nabucodonosor. E nós sabemos que essa destruição foi precedida e também foi seguida por uma deportação quase em massa de judeus para a Babilónia. Eu digo antes e depois porque o templo foi destruído em 586, mas tinha havido uma primeira deportação no ano 605, e foi nesse ano em que Daniel e os seus três companheiros foram deportados para a Babilónia. Depois houve uma segunda deportação em 597 a.C. E nessa deportação, o profeta Ezequiel foi levado para a Babilónia também. E depois houve uma terceira e última deportação após a destruição do templo e da cidade de Jerusalém em 586 a.C. Portanto, poucos, não é que foram todos os judeus levados para a Babilónia, alguns ficaram, mas foi uma minoria. Foi um resto, um remanescente que ficou em Judá. E, portanto, esse acontecimento histórico estava na mente de qualquer judeu e, provavelmente, estaria na mente dos discípulos de Jesus. Portanto, quando Jesus vem dizer que o templo que eles estavam... Reparem, eles olham para o templo como sendo algo que era, reparem para já... Icónico da nação, da religião. Era icónico, sem dúvida. Seria o mesmo que hoje um americano temer pela destruição da Casa Branca, vamos dizer assim. É um símbolo do país. Reparem, para já em termos arquitetónicos, o templo era de uma grande beleza. Embora ficasse a dever para a glória do primeiro. Exatamente. Foi inferior à glória do primeiro, que ficou conhecido na história como o templo de Salomão. Esse templo de Salomão foi destruído em 586, como eu referi. E, portanto, quando Jesus aqui diz que o templo iria ser destruído, não ficaria pedra sobre pedra, imediatamente o que é que nós podemos pressupor que passou pela mente dos discípulos? Então vai acontecer o mesmo que aconteceu em 586? Vai acontecer a mesma crise no nosso povo que aconteceu por altura da destruição do primeiro templo, em que grande parte do nosso povo foi levado cativo para a Babilónia? Portanto, eles não conseguiam aceitar essa realidade. E, portanto, são obrigados, entre aspas, a colocar essa destruição no tempo do fim. Já que os discípulos fazem essa pergunta, o que é que, quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda da consumação do século, Jesus aproveita e na resposta que ele vai dar, e isto é o conteúdo desta profecia de Mateus 24, Jesus vai falar quer da destruição do templo em Jerusalém, que sabemos que aconteceu no ano 70, mas também dos acontecimentos que precederão à sua segunda vinda. Ou seja, ele mistura ambos os acontecimentos, porque ele está a responder a uma pergunta dupla que os discípulos fazem. Na mente deles a pergunta não é dupla, é uma só. Mas Jesus depois vai mostrar que, pois bem, a destruição do templo e os acontecimentos que dizem respeito à consumação do século são diferentes, ou seja, estão separados no templo. Mas existem pontos comuns entre os dois acontecimentos. E Jesus vai usar de tipologia. Exatamente. O pastor estava a falar acerca dessa primeira destruição do templo, no templo da conquista por parte de Babilónia. Eu estava a pensar que neste contexto aqui de Mateus 24, aquela área estava ocupada pelos romanos, que não gostavam muito dos judeus, e os judeus também não gostavam propriamente dos romanos. Portanto, para juntar a tudo isso, talvez na mente dos discípulos, poderá ter passado. Será que os romanos vão fazer agora aquilo que os babilónios nos fizeram anteriormente? Ou seja, era mais preocupação para somar àquela frase que Cristo tinha dito, que exigia explicação, que é justamente aquilo que Cristo vai fazer a seguir. Filipe, provavelmente nós não temos muito tempo, eu vou tentar ser o mais compacto possível. Vamos só recordar alguns aspectos essenciais da primeira destruição do templo, porque isso nos ajuda a compreender porquê que a destruição do segundo aconteceu. Vamos ao livro de Ezequiel, capítulo 10. E nós aí temos algo muito interessante. Aliás, nós temos aqui uma sequência, eu vou também referir um pouco a essa sequência, que é os capítulos 8, 9 e 10. E no capítulo 8, nós temos uma visão que o Senhor vai dar a Ezequiel. Atenção, eu tinha dito, e quero aqui enfatizar, que Ezequiel, neste momento, quando recebe esta visão, que ele relatou no capítulo 8, ele estava em Babilónia. Já tinha sido deportada quando a segunda deportação de Nabucodonosor. Houve três invasões, que vêm relatadas no final do capítulo do livro de 2ª de Crónicas. Portanto, a primeira, volto a dizer, que aconteceu em 605 a.C., a segunda em 597 e a terceira em 586. Portanto, a quando da segunda deportação Ezequiel foi levado. Quando ele recebe da parte do Senhor esta visão, que está registada em Ezequiel 8, ele está em Babilónia. E Deus vai-lhe dar a possibilidade de ele poder ver aquilo que estava a passar no templo. Em qual tempo? No templo é em Jerusalém, certo? E o que é que estava lá a passar? Bom, coisas terríveis. Por exemplo, no capítulo 8, vamos só dar assim um vislumbre, diz assim, vamos começar pelo versículo 1. No sexto ano, no sexto mês, aos cinco dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lomos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lomos para cima como o resplendor de metal brilhante. Faz-vos recordar a visão que ele teve e que vem mencionado no capítulo 1 deste mesmo livro. E, portanto, aqui, pela comparação, podemos ver que é o próprio Cristo que aqui lhe aparece. Versículo 3. Estendeu-a dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça, isto no sentido figurado, claro. E o Espírito me levou, entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém, em visões de Deus. Ele foi a Jerusalém virtualmente, podemos hoje dizer assim. Até à entrada da porta do pato de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes. Que imagem dos ciúmes era esta? Pois bem, podemos imediatamente imaginar que esta imagem dos ciúmes era uma imagem idolátrica. E agora repare o que é que ele continua a dizer. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali com uma glória que eu vira no vale. Ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte, levantei os olhos para lá, e a esta banda do norte à porta do altar estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, veja o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, aqui, ou seja, no próprio templo, para que me afaste do meu santuário. Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do atrio, olhei, eis que havia um buraco na parede, então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Atenção, isto não é um cavar literal, porque ele está em visão, ok? Cavei na parede desde que havia uma porta. Disse-me, entrei e vejo as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel com jazanias, filhos de safã, que se achavam no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário e subiu o aroma da nuvem de incenso. Adoravam a esses ídolos. Estavam a fazer adoração exatamente a estas imagens, a estas imagens idolátricas. Então me disse, visto o filho do homem que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois diz, e o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Maiores abominações, podíamos perguntar. Então, mas a idolatria já não é uma terrível abominação, claro que é. Mas ainda havia pior. O que é que era esse pior? Versículo 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do Norte, e aí estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. O que é Tamuz? É o nome de uma divindade pagã. Disse-me, vês isto, filho do homem, verás ainda há abominações maiores do que... Maiores? Do que praticar este tipo de idolatria. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, e esta expressão aqui, entre o pórtico e o altar, à luz de um texto de Joel 2.17, diz que as únicas pessoas que podiam estar entre o pórtico e o altar eram sacerdotes. Ou seja, estamos a falar aqui dos pastores deste templo. Ou seja, temos aqui um grupo que adora o sol, e no versículo atrás, chorando por Tamuz, que era uma divindade, que era uma herança de alguém que tinha vivido no passado e tinha morrido, temos aqui o culto aos mortos, e temos aqui a adoração ao sol, que é justamente as grandes abominações que a religião falsa faz no fim dos tempos. É exatamente, é exatamente. E depois diz o versículo 17, Então me disse, Vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda enchem de violência à terra e tornem a irritar-me, e eles a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Depois, ora bem, o que é que estas pessoas estavam a fazer, estes sacerdotes em particular, esta é a maior abominação de todas, portanto é a adoração ao sol, e eles estavam virados para o oriente. Só referir aqui um aspecto interessante. O santuário no deserto e depois o templo em Jerusalém tinham uma característica, entre outras, e a característica era que a entrada principal estava virada para o nascente, ou seja, para o leste, ou seja, para o nascente do sol. Para quê? Para que quando os adoradores entrassem no templo, virassem as costas ao sol. Alguns poderão dizer, bom, então, mas viravam as costas ao sol nascente, mas quando o sol estava a pôr-se, aí estavam de frente para o sol. Bom, mas é que na mitologia pagã, o sol era adorado quando estava, portanto, a emergir, ou seja, quando estava... Até ao meio-dia, que era o ponto mais alto. Até ao meio-dia, na sua potência, ou seja, quando ele estava em crescimento. Quando ele já estava em declínio, pois bem, aí já não era considerado um deus tão forte, já estava em declínio, portanto, ele era adorado, sobretudo, portanto, na parte inicial do dia. E, portanto, o templo e o santuário tinham sido construídos de forma a que na mente dos adoradores ficasse para trás, para as costas, o culto ao deus sol. Ora, estes pastores do templo estavam a fazer exatamente o contrário, estavam a virar as costas para o templo do Senhor, virados para o oriente para adorar o sol. Ou seja, estavam totalmente nas antípodas daquilo que Deus pretendia. Então, o Senhor vai dizer, não, o meu furor vai se manifestar. E no capítulo 9, nós vamos ver como é que o furor de Deus se vai manifestar. No capítulo 9, não vou ler agora todo o capítulo, diz assim, só os primeiros quatro versículos. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo, Chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham seis homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Atenção, estes seis homens são anjos, só que com a aparência de homens. E entre eles, certo homem vestido de linho. Aqui, este homem vestido de linho, por comparação com outras passagens bíblicas, podemos concluir que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Com a estoura de escrevedor à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel fez o quê? Onde é que estava a glória do Deus de Israel? A tal Shekinah, que se manifestava de dia com a nuvem e de noite com o fogo. Pois bem, estava precisamente no lugar santíssimo do templo, precisamente entre os querumbins, que é, aquele local é a representação do local onde está o trono de Deus no santuário celestial. E representava a presença de Deus entre o povo aqui. Sim, exatamente, isso mesmo. Então diz assim, a glória do Deus de Israel se levantou do querumbim sobre o qual estava, indo até à entrada da casa. O que é que isto denota? Que a presença de Deus, que até ali estava sempre presente ali no lugar santíssimo, mesmo que as abominações estavam a ser cometidas, chega um momento, é como que a paciência de Deus atinge um limite, e agora a própria presença de Deus se retira e vai até à entrada da casa. E diz assim, o Senhor clamou ao homem vestido de link, tinha os dois de escrevedor à cintura e lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém e marca com o sinal a testa dos homens que suspiram e gemem. Quem eram estes homens que suspiravam e gemiam? Eram habitantes de Jerusalém, eram judeus. E porquê é que eles suspiravam e gemiam? Por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E depois, o que é que nós temos? Muito interessante. Diz assim, no versículo 6, Matei a velhos, a moça e a virgem, esta é a forma como o furor de Deus se ia manifestar. Ou seja, todos aqueles que não tivessem a marca iriam ser exterminados. Diz aí no versículo 6, até exterminá-los. Mas a todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis, comecei pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e ele lhes disse, contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Passemos agora ao capítulo 10 e ao versículo 18, e no capítulo 10, o versículo 18 diz assim, Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa, porque a glória do Senhor já tinha saído do lugar santíssimo até à entrada da casa, e tinha permanecido ali. Como que, esta é uma interpretação pessoal que eu vou fazer, como que o Senhor mostrando relutância em abandonar definitivamente a casa, a sua casa, a casa do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querumbins. Os querumbins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, ou seja, há outra deslocação. Esta porta oriental já era mesmo na saída, na última saída, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Ou seja, é como se os querumbins estivessem a apoiar a presença de Deus. Claro, isto é numa imagem. Agora, passemos ao capítulo 11, e nos versículos 22 e 23 diz assim, Então os querumbins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Pergunto, qual é este monte que está ao oriente da cidade? É o Monte das Oliveiras. Então o que é que aconteceu aqui antes do templo vir a ser destruído? Pois bem, a glória do Senhor se retirou, e retirou-se desde o lugar santíssimo até à entrada, podemos talvez supor a entrada do tabernáculo, depois dali foi para a porta oriental, fez mais uma pausa, e dali foi para o Monte das Oliveiras. E só depois da presença do Senhor se ter retirado deste templo, é que Deus permitiu que o templo tivesse sido destruído por Nabucodonosor e as suas tropas. Por exemplo, quando diz no início do livro de Daniel que Nabucodonosor foi lá e pegou em todos os utensílios da casa do Senhor e os levou para a Babilónia, como é que Nabucodonosor podia entrar dentro do lugar santíssimo e do lugar santo e levar aquilo tudo? Seria destruído se o próprio Deus tivesse manifestado ali. Ora nem mais, exatamente, ele pôde levar aquilo tudo porque a presença do Senhor não estava mais nesse templo. Reparem, até um sacerdote que entrasse no lugar santíssimo seria fulminado. Então como é que um rei pagão vai entrar e não lhe acontece nada? Ele entrou e não lhe aconteceu nada porque, isto é importante que se diga, a presença do Senhor já se tinha retirado e já aí não estava. Por que é que eu estou a referir isto? Porque em Mateus 24 nós vamos ter a mesma sequência de eventos, só que agora, de que forma? Com o próprio Cristo. Porque, por exemplo, no livro de Ageu tinha sido profetizado que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro. Mas já dissemos aqui há bocadinho que em termos estruturais, arquitetónicos, o segundo templo ficou aquém do primeiro templo. Então como é que essa profecia de Ageu II se cumpriria? Os judeus andaram às voltas, anos e anos e séculos, para saber como é que aquilo se cumpriria, sem compreender que essa profecia se iria cumprir porque o próprio Senhor do templo viria em pessoa, na natureza humana, viria entrar dentro do templo. E no capítulo 23, ou seja, o capítulo que precede o capítulo 24, eu estou a ser muito conciso porque isto daria pano para manga se eu entrasse em todos os detalhes. Só estou a referir os principais pontos. No capítulo 23, ou seja, antes do capítulo 24, nós temos o seguinte. Mateus 23, no capítulo 23 nós temos aqui o Senhor a falar contra os líderes religiosos do seu tempo, nomeadamente contra aqueles que estavam sentados na cadeira de Moisés, pressão dele, e vai-lhe chamar hipócritas várias vezes, sepulcros caiados, raça de víboras, enfim, coisas nada politicamente corretas. Mas não menos acertadas. Mas não menos verdadeiras, exatamente. E repare o que é que Jesus vai dizer a partir do versículo 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo remado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, reparem Jesus a fazer referência ao justo Abel, ou seja, para Jesus, Abel foi um personagem real. Porquê que eu estou aqui a dizer isto, faço aqui um bocadinho de parênteses? Porque entre alguns protestantes e também entre alguns católicos, se diz que os primeiros 11 capítulos do livro de Génesis são um mito, são uma lenda, são... Uma metáfora. Uma metáfora. Não são literais. Não são literais, exatamente. Pois bem, Jesus referiu-se ao justo Abel como sendo uma personagem real. Logo, para Jesus, os primeiros 11 capítulos, Jesus referiu-se ao dilúvio como sendo literal, Jesus referiu-se à criação como sendo literal, disse, não sabeis que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por isso deixará o pai homem... Ou seja, Jesus deu plena credibilidade aos relatos que estão contidos nos primeiros 11 capítulos de Génesis. O que é que isto nos indica? Que se Jesus aceitou os primeiros 11 capítulos do livro de Génesis como sendo literais, fidedignos, então eles são fidedignos. E, portanto, dizer que esses capítulos não são fidedignos é ter uma postura anticristã. Isto, para mim, é claríssimo como água. Então, aqui o Senhor está a falar do justo Abel e diz, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas vão sobreviver sobre a presente geração. E agora reparem, Jerusalém, Jerusalém, versículos 37, estou em Mateus 23. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejos que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos com uma galinha junto aos seus pintainhos debaixo das asas e vós não o quiseste? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Há muitos que não entendem a profundidade destas palavras de Jesus. O que é que Jesus está aqui a dizer? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que vinhais a dizer, bendito que vem, em nome do Senhor. Quando o Senhor faz esta previsão, eis que a vossa casa vos ficará deserta, Ele está a dizer que no momento em que Ele próprio vai sair do templo, e desde que Ele saiu do templo, porque no capítulo 24 diz, tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram de Ele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele faz uma pausa. O que é que o Senhor Jesus está aqui a fazer em pessoa? O mesmo que tinha feito séculos antes, antes da destruição do primeiro templo. Ou seja, a presença do Senhor está a retirar-se. Mas antes de se retirar, houve pausas, como nós vimos em Ezequiel. Aqui o Senhor retira-se do templo, nunca mais lá vai entrar, até à sua morte, e mesmo depois da sua morte e ressurreição, e Ele sai do templo, mas agora faz uma pausa, exatamente como no passado tinha acontecido. E faz uma pausa porquê? Porque, entretanto, os discípulos o abordam e dizem, ó Senhor, olha para estas construções. E o Senhor aproveita e dá aquela resposta. E depois de Jesus ter saído do templo, ter estado ali, digamos, quase perto da porta oriental, depois dali Ele sai para onde? Para o Monte das Oliveiras. Para onde é que tinha ido a presença do Senhor quando saiu do primeiro templo? Para o Monte das Oliveiras. Ou seja, o Senhor está a repetir aquilo que tinha acontecido quando o primeiro templo. E quando o Senhor sai deste templo, a casa ficou deserta. Ou seja, ficou deserta porque a presença do Senhor tinha-se retirado definitivamente daquela casa. E é porque a presença do Senhor se tinha retirado, quer da primeira vez, quer da segunda, que o Senhor permite a destruição da sua casa. Apostor, talvez aqui convinha, depois dessa brilhante explicação, talvez aqui convinha esclarecer um detalhe. Essa saída, essa ausência, esse abandono que o próprio Deus faz, primeiro na história diz-se que Ele contou e depois em pessoa, não resulta de uma decisão arbitrária da parte de Deus. Não. Mas resulta em consequência do próprio povo ter rejeitado Deus. Exatamente. Deus não saiu por livre vontade. O povo, pelas suas ações, pelas suas palavras, pelo seu comportamento, é que não o quis. Exatamente. É que o rejeitou. O Salvador do Mundo veio para morrer, veio para morrer para redimir a raça humana e poucos o aceitaram. Os chefes, quase todos os rejeitaram e tudo mais. E, portanto, Cristo, ou o próprio Deus, como é bem educado e tem modos, não está num sítio onde não o querem. Exatamente. E então retirou-se. Repara, Filipe, rejeitar Cristo não é eu dizer... Quer dizer, isso também pode acontecer e tem acontecido ao longo da história. Mas rejeitar Cristo não é eu dizer abertamente eu rejeito Cristo. Não quero saber nada com Cristo. Eu posso também rejeitar Cristo sem dizer estas palavras. Como? Pelos meus comportamentos. Cristo disse-me a mais guardarei os meus mandamentos. Se não guardo os mandamentos, estou a rejeitá-lo tacitamente. Exatamente. Tacitamente. Agora, o que não fique na ideia de ninguém, porque não ficou certamente, estamos apenas a confirmar e a esclarecer, que por este motivo, Cristo já não se vai chegar para salvar e para redimir e para abençoar e tudo mais. Bem pelo contrário. Agora, aqueles que o rejeitam, aqueles que não o querem receber, bom, aí Cristo não vai contrariar a liberdade individual, o livre-arbítrio de cada um. Eu queria aqui enfatizar uma coisa, Filipe, que é o seguinte, quando o Senhor se retira do seu templo, não volta para lá mais. Isto aconteceu a quando do primeiro templo, aconteceu a quando do segundo templo. Da mesma forma, quando o Senhor se retira de alguém, nunca mais volta para essa pessoa. Aconteceu aquilo que Jesus definiu como sendo o pecado imperdoável. É o pecado contra o Espírito Santo. Essa pessoa, pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, rejeita, 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 os apelos de convicção que o Espírito Santo quer trazer à sua mente. E, finalmente, como tu disseste, gostei dessa imagem. O Senhor é um gentleman, é um cavalheiro, respeita a liberdade de cada um. O Senhor vê, ah, tu não queres? Então, nesse caso, eu retiro-me. Mas quando o Senhor retira, cuidado, nunca mais volta. Essa pessoa está perdida para sempre. Aí teríamos que invocar o princípio do encerramento da porta da graça. Nem mais. Que é o que acontece aí. Aliás, que é um princípio que acontece ao longo de toda a Bíblia. Ao longo de toda a Bíblia. Aconteceu com os judeus, aconteceu no tempo de Noé, aconteceu com Sodoma e Gomorra. Exatamente. E, curiosamente, tem muito a ver com algumas coisas que vamos falar à frente. Vamos continuar, então. Vamos continuar. Essa foi uma boa tipologia. Aliás, se porventura somos confrontados com aquele argumento que aquilo que importa é o Novo Testamento e não o Antigo, ora, aqui está um exemplo de como é que os dois te complementam. Exatamente. E muito bem. E o segundo acaba por dar cumprimento ao primeiro. Agora, se me permites, Filipe, voltando a onde ficámos há bocadinho, portanto, o Senhor vai responder agora, especificamente, portanto, à pergunta dupla que os discípulos lhe fizeram. E nesta resposta dupla, o Senhor vai falar de dois acontecimentos que para os discípulos, repito, iriam acontecer ao mesmo tempo, ou seja, para eles a destruição do Templo não poderia acontecer antes da consumação do século, mas Jesus vai falar dos dois acontecimentos de forma conjunta. Sabemos que esses acontecimentos estão separados no tempo, no entanto, e eu quero aqui enfatizar isso, todos os acontecimentos que precedem a destruição de Jerusalém, ou que, de outra forma, culminam na destruição de Jerusalém, repetem-se exatamente na mesma sequência dos acontecimentos que vão culminar na segunda vinda de Cristo. Não sei se me fiz perceber. Estamos a falar de tipologia de profecia. Ou seja, lendo a história lá atrás, podemos perceber o que vai acontecer agora. Exatamente. Por exemplo, tudo aquilo que está descrito até ao versículo 14, foram acontecimentos que aconteceram no primeiro século, até ao ano 70, ano em que o Templo foi destruído, mas também esses mesmos acontecimentos vão ser encadeados em sequência e vão culminar na segunda vinda de Cristo. Por exemplo, eu dou um exemplo. Quando diz aqui, por exemplo, no versículo 14, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E agora faço-me a pergunta, e atenção, cuidado naqueles que pensam que sabem já a resposta de imediato. Que fim é este mencionado aqui no versículo 14? Que fim é este? São dois fins. É o fim do Templo e da cidade de Jerusalém, no primeiro século, no ano 70, e é também o fim dos tempos, a quando da segunda vinda de Cristo. E vocês dizem, então, mas o Evangelho foi pregado por todo o mundo no primeiro século, antes do ano 70. Mas Paulo diz que o Evangelho foi levado a todo o mundo que diz. Eu tenho vários textos, não é só esse, mas vamos começar por esse, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1 e versículo 23, exatamente, Colossenses 1, 23, diz assim, Paulo diz assim, Se é que permaneceis na fé, ali serçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvis, e que foi pregada toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E ele diz, não apenas aqui, no mesmo capítulo 1, mas nos versículos 5 e 6, diz assim, Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvis pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescente tal acontece entre vós. Ou seja, o Evangelho foi pregado a todo o mundo de então, entenda-se, antes da destruição de Jerusalém. Então, aquele fim mencionado em Mateus 20, claro, nós hoje, quando falamos do fim, agora só estamos a pensar num fim, e eu compreendo perfeitamente que a nossa atenção agora esteja obviamente focada no fim de todas as coisas, na consumação do século. Mas o princípio é enunciado, aplica-se hoje da mesma forma. Exatamente. O Evangelho tem que ir a todo o mundo e ação de Jerusalém. E vai, e vai, não há dúvidas disso. Mas não deixemos de ter esta visão que todos os acontecimentos que Jesus predisse que aconteceriam até quando, porque reparem, no capítulo, nesse capítulo 24, depois do versículo 14, vem o versículo 15. E o que é que diz o versículo 15? Bom, o versículo 15 diz assim, Quando, pois, virdes o abominável da desolação do que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, que abominável da desolação foi este? Pois bem, esta é uma referência que está em Daniel 9, também no capítulo 11 e 12 de Daniel. Pois bem, este abominável da desolação, eu não tenho tempo de entrar aqui em muitos detalhes, de modo que eu vou direto à resposta, à conclusão. Pois bem, este abominável da desolação foi nada mais, nada menos, aliás, à luz do que Lucas diz em Lucas 21, 20, porque lá em Lucas 21, 20, podemos ler esse texto, diz outra coisa, ou seja, não é exatamente as palavras que Mateus utiliza, Lucas vai utilizar outras palavras, porque Lucas era grego, não era judeu. Mateus era judeu, estava certamente familiarizado com a mensagem do profeta Daniel, mas Lucas vai dizer outra coisa, e ele vai dizer assim, quando porém vir de Jerusalém sitiada de exércitos, então o que é o abominável da desolação? É a cidade santa, assim considerada pelos judeus, sitiada de exércitos pagãos, que eram romanos, quando porém vir de Jerusalém sitiada de exércitos, saber que está próxima à sua devastação. Então o abominável da desolação foi quando as tropas romanas cercaram a cidade de Jerusalém e a cidade ficou cercada. É interessante, mais uma vez repetiu-se a mesma cena, que se repetiu a quando da primeira destruição da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi também cercada pelos exércitos de Babilónia e depois desse cerco veio a cair. Só que aqui vai acontecer algo interessante, é que ela vai ser cercada uma primeira vez, depois esse cerco é levantado, o que permite que os cristãos que estavam em Jerusalém possam sair. Pela porta estreita que havia no muro. Mas não havia ninguém a impedi-los de sair. Isto porquê? Porque as tropas romanas já não estavam lá a fazer o cerco, tinham levantado o cerco e ido embora. E as tropas judaicas, ao verem os romanos irem embora, pensaram, eles estão com algum problema, se estão com algum problema vamos aproveitar a fraqueza deles e vamos atrás deles. E o que é certo, e o historiador judeu Flávio José relata isso, é que os judeus infligiram uma grande derrota ao exército romano. E pensaram, isso vem claramente exposto no primeiro capítulo do livro O Grande Conflito, de Ellen White, e eles pensaram que Deus estava com eles, que Deus iria continuar a estar com eles quando já não estava. Portanto, Deus permitiu essa derrota do exército romano, mas isso não significava necessariamente que Deus estava com eles. Resultado, como não havia exército romano nem exército judeu a impedir, digamos, a saída de Jerusalém, os cristãos puderam sair. E todos saíram, não ficou nenhum só. De modo que quando um outro general romano veio agora acercar a cidade de Jerusalém, e desse segundo cerco já não houve levantamento, ou seja, acabou na destruição de toda a cidade e do templo, quando a cidade de Jerusalém foi destruída, nem um só cristão pereceu. Agora, isto aconteceu, o abominável da desolação, ou seja, o cerco da cidade de Jerusalém, depois do Evangelho já ter sido pregado a todo o mundo. Agora, transpondo isto para o tempo do fim, o que é o abominável da desolação no tempo do fim? Era exatamente essa pergunta que eu ia introduzir, mas vou acrescentar algo mais precisamente para percebermos isso, porque o pastor explicou que, na verdade, há uma dupla aplicação nestas palavras de Cristo, nós estamos aqui a falar. Ela é noito o diz claramente, não tenho aqui os textos, mas... Correto. A primeira aplicação foi essa que o pastor acabou de explicar. E há um versículo no livro de Lamentações, capítulo 4, versículo 10, que descreve a aflição que houve já depois no tempo do segundo cerco, e que diz Lamentações 4, 10, as mãos... Não, não, deixa-me dizer, Filipe, esse texto de Lamentações 4 refere-se à experiência que o próprio profeta Jeremias viveu no cerco, no primeiro cerco. Mas como há, tipologicamente... Paralelos. Paralelos. Aquilo que aconteceu a quando o primeiro cerco, em 500 e... portanto, nos anos 580 a.C., vai-se repetir a quando o segundo cerco pelos romanos. E a história registra isto mesmo quando diz as mãos das mulheres compassivas cozeram os seus próprios filhos, servilham-se de alimento na destruição da filha do meu povo, que era Jerusalém, os homens comiam os seus próprios sapatos, portanto, era uma aflição terrível, como não podemos imaginar. E este texto tem uma dupla aplicação. Claro. E, portanto, com uma cidade completamente cercada, os campos não podiam ser cultivados, as pessoas presas lá dentro, os vivos começam a acabar, os alimentos começam a acabar, porque o cerco não foi como nós pensámos um, dois dias, foi meses e meses ali à volta, e a cidade ficou completamente condenada quando os romanos vão para entrar, já era mais fácil porque o povo estava enfraquecido. Mas se estamos a dizer que isto é uma primeira aplicação e no fim dos tempos haverá outra, segundo a explicação que estamos a fazer, isto quer dizer que algo muito semelhante, muito parecido, nos mesmos princípios, com atores tipologicamente os mesmos, algo vai acontecer com o povo de Deus no fim dos tempos e que podemos perceber por esta história aqui. Então as perguntas são qual é a abominação desoladora hoje? Quem são os romanos hoje? Quem é o povo de Deus hoje? Qual é a cidade de Deus hoje? E como é que podemos fugir do cerco? Porque se há um cerco, temos que perceber qual é isso. Se calhar convém demorar aqui um bocadinho, ainda arriscando demorar mais alguns minutos porque este é um ponto fulcral para perceber a tipologia disto que acabámos de dizer. Bom, a tua pergunta já tem os elementos, metade dos elementos para a resposta. Vamos começar pelos intervenientes. Pois bem, foram os romanos que cercaram a cidade de Jerusalém. Atenção, quem é que estava a morar na cidade de Jerusalém? Era o povo de Deus da época, certo? Então, no tempo do fim, nós vamos ter mais uma vez os romanos, desta vez não os romanos pagãos, mas os romanos papais, a fazerem um cerco à Jerusalém. Não uma Jerusalém literal, atenção, porque aqui quero fazer um parênteses para dizer, por exemplo, que muitos protestantes hoje, sobretudo a ala mais conservadora do protestantismo evangélico hoje, vê que os últimos acontecimentos, aliás, já falámos disto numa lição anterior, os últimos acontecimentos estão centrados no Israel literal. Nós adventistas do sétimo dia não subscrevemos em nada essa interpretação. e por uma razão muito simples, é que o problema está quem é o Israel sobre o qual os últimos acontecimentos vão estar rodeados. Nós acreditamos também que realmente os acontecimentos do tempo do fim vão estar centrados no povo de Israel, mas não no povo de Israel literal, mas sim no povo de Israel espiritual. Então, Jerusalém, ou seja, o povo de Deus, vai ser cercado. Só que agora este cerco não é um cerco literal. Reparem, eu vou resumir tudo. A quando da destruição de Jerusalém nós temos um povo literal a viver numa cidade literal, a serem cercados por um cerco literal e vai haver uma destruição literal. Ok? No tempo do fim, nós temos um povo romano figurado, portanto... Também é romano, mas é mais religioso, político do que militar e pagão. Exatamente. A fazer um cerco não a um povo literal, mas a um povo espiritual. O cerco será não literal, mas espiritual. E a destruição será também espiritual, não tanto física. Ou seja, o que é que nós teremos então no tempo do fim que corresponde a todos estes elementos que acabámos de referenciar? Haverá um cerco de circunstâncias. É este o termo que eu gosto de utilizar. Um cerco de circunstâncias. Movido pelo poder romano contra o povo de Deus. Que cerco será esse? Pois bem, aquilo que nós, como adventistas, comumente chamamos como o decreto dominical. Quando sair o decreto dominical e sabemos que quem está... Quem o vai pôr em execução vão ser os protestantes, e sobretudo os protestantes americanos. mas os protestantes americanos ao fazer isso estão a fazer uma concessão ao poder romano. Porque quem é que está na origem desta adoração falsa do falso sábado? É o poder romano. Roma Papal. Então, Roma Papal, através... Reparem, Roma Papal vai ficar toda toda inchada, toda satisfeita com aquilo que os protestantes lhe vão fazer. Porque isto é... É uma subserviência total a Roma que os protestantes irão fazer. Portanto, quando eles colocarem um decreto dominical, portanto, em... Em vigor. Em vigor, exatamente. vai haver para o povo de Deus um cerco. Ou seja, não poder comprar nem vender. Como é que nós podemos sobreviver? Pois bem, apenas e só pelo poder de Deus. E o que é interessante, ó Filipe, eu vou ainda dizer mais isto. Existem alguns intérpretes adventistas que fazem uma comparação muito interessante. Assim como a destruição de Jerusalém no ano 70 teve... Foi precedida de dois cercos. Portanto, o primeiro cerco foi levantado, como eu fiz referência, e depois um outro cerco já não foi levantado e culminou na destruição. Também no tempo do fim há dois cercos. E o primeiro cerco já aconteceu na década de 80 do século XIX, nos anos 1880. Quando estiveram quase para se implementar as leis dominicais. Mas depois levantou-se esse cerco. E levantou-se esse cerco porquê? Porque o povo de Deus agiu, etc. Portanto, essa ameaça do decreto dominical foi real, nos Estados Unidos da América levantou-se. Mas agora, da segunda vez não vai ser levantada, não. Vai até o fim. Mas, portanto, podemos dizer que no ano 70 ou até um bocadinho antes, quando foi o primeiro cerco, a luta ali era por propriedade e por algo material. E a luta, no fim do tempo, é por algo espiritual, por valores religiosos. E o que fará a distinção é uma verdadeira e uma falsa adoração. De resto, as circunstâncias são rigorosamente as mesmas. Só para esclarecer algo que foi dito atrás e eu não quis interromper, nós estamos a falar do ano 70 mais ou menos e pregamos e sabemos que a partir do ano 34, com a morte de Estevão, os judeus perderam a sua qualidade de povo escolhido de Deus. Mas estamos a falar de Jerusalém, que é uma cidade de judeus. Então, mas se eles perderam essa qualidade de povo de Deus, como é que estamos a falar de Jerusalém? Porque os cristãos viviam lá. Exatamente. que a maioria deles eram judeus raciais, mas já não eram judeus religiosos. Exatamente. Porque tinham passado a ser cristãos, como a instituição, digamos assim, do cristianismo, por parte deles. O que acontece ainda hoje porque o povo de Deus também vive no meio dos outros povos que não partilham exatamente a mesma religião e que não são cristãos. Também acontece isso. Ó Felipe, se me permissas, eu vou fazer uma correção ao que disseste. E a correção é a seguinte, e tu concordarás certamente comigo. Eles não deixaram ser judeus. Eles é que eram os verdadeiros judeus. Espirituais. E não étnicos. Eu estava a referir a etnicidade. Bom, na etnicidade eles também não deixaram ser judeus porque o ADE não se pode mudar, Com certeza. Mas repara, quando Jesus, por exemplo, viu Natanael, o que é que disse? Eis aqui um verdadeiro judeu. Quer dizer que havia os falsos também. Havia os falsos, exatamente. Portanto, na teologia bíblica, quer no Novo Testamento, quer também no Antigo Testamento, o verdadeiro judeu é o judeu espiritual. Aliás, o primeiro nome que foi dado, o nome que foi dado a Jacob, portanto, que é a primeira vez que na Bíblia se refere o nome de Israel, foi dado a um homem que lutou com Deus e que a sua vida foi salva porque ele se converteu genuinamente naquele homem e então, porque ele foi transformado, porque ele passou pela metamorfose que é a conversão, então o novo nome lhe foi dado e que nome foi esse? Israel. Portanto, o verdadeiro Israel é constituído por todos aqueles que vivem uma verdadeira e genuína conversão a Cristo. portanto, na cidade literal de Jerusalém estavam falsos judeus, apenas judeus étnicos, mas não judeus espirituais, mas Deus estava com o seu povo, ou seja, com os judeus espirituais que lá estavam. E quando esses saíram da cidade de Jerusalém e só lá ficaram os falsos, ou seja, só pagãos, então aí só aí é que a cidade foi destruída. O que é que isto nos ensina para o tempo do fim? Quando terminar o tempo da graça nenhum cristão se perderá. Nenhum cristão será mártir. Mas até ao fim do tempo da graça haverá mártires. Outra lição que podemos tirar aqui, quando sair o decreto dominical já o evangelho terá sido pregado em todo o mundo. O que o decreto dominical vem fazer é apenas dar início ao autoclamor simbolizado por aquele forte anjo de Apocalipse 18. E o que é que o autoclamor vem fazer? Não vem trazer nenhuma mensagem nova. Vem apenas reforçar aquilo que já foi pregado. E agora enfatizar, porque saiu o decreto dominical, agora nós temos um alibi, nós povo de Deus temos um alibi para dizer ei, o verdadeiro dia do Senhor não é o domingo, é o sábado. E isso é que será o autoclamor. A minha referência há pouco quando falei de cristãos era que eles não eram conhecidos como judeus espirituais, eram conhecidos como cristãos, justamente. Agora, em relação a isso que está a dizer, isso é bastante interessante porque Deus não permite que o inimigo de Deus, as tropas de inimigos de Deus, avancem à frente das tropas do seu povo. Ou seja, é sempre o povo de Deus que determina os acontecimentos. Até que ponto Deus permite que o inimigo avance? E a prova está aqui. O inimigo avança com uma lei dominical que podemos dizer que é o maior insulto que pode haver à autoridade de Deus. Exatamente. O inimigo, porque vai atentar diretamente contra a sua marca de autoridade, Deus permite que o inimigo avance nesse sentido apenas depois do povo de Deus cumprir com a sua tarefa que lhe está determinada há muito tempo atrás. Neste cenário todo, apesar disto ser uma verdade, o inimigo vai atuando e uma das maneiras que ele atua imenso para distrair e para perturbar, tal e qual fazia naquele tempo, é com a introdução de falsos cristos. Aliás, Barrabás era um Cristo também naquele tempo. Alguém olhava para ele e via nele... Bom, na verdade, Cristo veio a ser um redentor e um reformador, mas ele era um revolucionário, que não é exatamente a mesma coisa. E Cristo avisou que justamente haveria falsos cristos e falsos profetas e vamos, se calhar, agora falar um bocadinho mais do tempo em que nós estamos e menos do que está lá atrás. E aqui, pastor, concordará comigo se disser que não precisaremos aqui de procurar muito, de pesquisar muito para perceber, em termos religiosos, a profusão e a quantidade enorme de falsos cristos que hoje aparecem por todo o lado, seja pessoas individuais, seja organizações, porque um falso Cristo é alguém que representa mal o caráter do verdadeiro Cristo. Exatamente. Não precisa de ser como nós pensamos um indivíduo que anda vestido de branco, com umas barbas enormes e com um discurso muito ou esotérico ou muito exótico, ou seja lá o que for, e que convida as pessoas a ir para o meio de uma floresta a fazer uma cerimónia, não precisa ser um falso Cristo, não precisa fazer isso para ser um falso Cristo. Sem dúvida. O próprio catolicismo romano é um falso cristianismo, representa mal o verdadeiro Cristo que está na Bíblia e todas as religiões que se propõem e que reclamam para si princípios cristais, mas que na prática os negam, seja por usurpação, seja por omissão, aí nós temos um falso cristianismo, aí nós temos um falso profeta. Sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, no livro do Apocalipse, quando é feita a referência ao falso profeta, como é que nós adventistas interpretamos, mais uma vez, não tenho tempo de explicar porquê que interpretamos da maneira como interpretamos, apenas passo para a conclusão, e nós interpretamos essa expressão falso profeta como aplicando-se ao protestantismo apostatado. Portanto, porque representa o mal o cristianismo, a pessoa de Cristo. Portanto, qualquer pessoa, seja um sistema, uma organização religiosa, uma instituição, uma igreja que represente o mal Cristo, é um falso profeta. Mas também individualmente, isso também se aplica. Nós adventistas do sétimo dia podemos ser falsos cristos. Como? Pois bem, se eu não vivo pelo poder e pela graça do Senhor o verdadeiro cristianismo, eu sou um falso Cristo. Um falso profeta. Portanto, podemos dizer isso. Mais uma vez, eu quero aqui enfatizar que estes falsos cristos também existiram no primeiro século. E vão existir no tempo do fim. E reparem que quando os discípulos fazem a pergunta, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, a primeira coisa que Jesus disse na resposta a dar aos discípulos foi qual? Vamos lá recordar. Mateus 24 e no versículo 4. E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engana. E qual era a preocupação de Jesus então pelos seus discípulos? Era que eles não fossem enganados. E como é que eles poderiam ser enganados? Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, ou seja, não é em nome de Buda, nem em nome de Confúcio, nem em nome de Alá, é em Maomé, é em nome de Cristo, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ou seja, qual foi a primeira preocupação que Jesus manifestou ao dar a resposta aos seus discípulos? Ele tinha a preocupação de que os seus discípulos daquele tempo e certamente do tempo de hoje pudessem ser enganados. A pergunta é, é possível os discípulos de Cristo serem enganados sim ou não? Claro que é. Se não fosse possível, Jesus não tinha feito esta poderosa advertência. Portanto, nós hoje corremos o risco de sermos enganados. E portanto, não pensemos que por sermos adventistas do sétimo dia, porque estamos numa instituição que veicula a verdade presente, e estou totalmente convencido disso, não tenho a mínima dúvida sobre isso, isso só por si não é segurança. Nós só estamos em segurança quando estamos em Cristo e pelo seu poder e pela sua graça vivemos uma vida de acordo com a sua vontade. Tal como ele disse, me amais, guardareis os meus mandamentos. É só numa vida de obediência a Cristo, pelo seu poder, pela sua graça, que nós então representaremos com dignamente o nome de Cristo. Porque se não representamos com dignamente o nome de Cristo, estamos a transgredir o terceiro mandamento. E o que é que o terceiro mandamento diz? Não usarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Então eu estou a dizer da boca para fora que sou cristão quando na prática não sou. Estou a transgredir o terceiro mandamento. E se eu sou transgredor de um mandamento, basta um, eu estou perdido. Não evito introduzir aqui, e não o faço com dificuldade alguma, não evito introduzir aqui que nesse contexto todo a religião predominante dentro do cristianismo é um falso Cristo. Porque, ao mesmo tempo que reclama ser e ter a presença do próprio Deus na Terra, toda a sua ação, toda a sua doutrina, liturgia e por aí fora, mais não faz do que representar falsamente e negar esse mesmo Cristo. Sem dúvida. E vamos fazer um paralelismo com aquilo que aconteceu no primeiro templo, antes do primeiro templo ter sido abandonado pela presença do Senhor e consequentemente ter sido destruído. Quais eram, já há bocadinho enfatizámos ao de leve, quais eram as grandes abominações que se cometiam no próprio templo? Idolatria, ok? E adoração do sol. Ora, no tempo do fim nós iremos ter exatamente os mesmos ingredientes. Idolatria, há muita idolatria e atenção, idolatria à luz do primeiro de Coríntios 10 não é só adorar imagens. Lá diz, por exemplo, em primeiro de Coríntios 10, é um texto muito interessante, onde Paulo diz, por exemplo, referindo-se a um episódio que aconteceu na história do povo de Israel que o povo, eu vou ler, portanto, primeiro de Coríntios 10, versículo 7, diz assim, não vos façais, pois, idólatras. O que é um idólatra? É um adorador de ídolos, certo? Mas repare o que Paulo continua a dizer. Não vos façais, idólatras como alguns deles, porque quando está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O comer e o beber e o divertir-se pode ser também, e é, segundo Paulo, uma forma de idolatria. No fundo, a pessoa está a idolatrar o próprio eu, os próprios preços. Nem mais, exatamente. A pior idolatria é quando idolatro o eu. Como é que eu idolatro o eu? Fazendo a minha própria vontade. Fazendo a vontade aos meus gostos, aos meus apetites, às minhas paixões, cada vez que eu faço isso eu estou aí a cometer idolatria. Ora, qual eram então os grandes dois pecados? Idolatria e adoração do sol. O decreto dominical é o quê? O decreto dominical é o respeito pelo domingo, mas o domingo é o dia de quem? Não é o dia de Deus, certamente. Não, mas é o dia do sol. Dia do sol. Então, no respeito e adoração pelo domingo, nós temos aqui a velha e antiga prática idolátrica de adorar o sol. Portanto, nada de novo debaixo da terra, como disse Salomão em Eclesiastes 1. Portanto, vamos ter os mesmos ingredientes que aconteceram antes da destruição do primeiro templo, antes da destruição do segundo templo, vamos ter esses mesmos ingredientes no tempo do fim. Apostor, quero introduzir aqui uma expressão que talvez convém esclarecermos um pouco, porque mesmo entre o adventismo há uma grande confusão, que é, com relação a este tempo do fim, a expressão se aqueles dias não fossem abreviados. Eu acredito que a grande maioria, se calhar, dos que estão a assistir têm a ideia total e absoluta de que isto se refere às últimas e determinantes perseguições da história e que o Senhor vai fazer por abreviar os dias para que o seu povo não sofra não sofra assim tanto ou não sofra mais no fim dos tempos, porque a verdade é que nós temos indicações da revelação inspirada de que as cenas de aflição que estão à frente do nosso tempo são as mais terríveis de toda a história, não há dúvida nenhuma. E então, juntando as duas coisas, nós por vezes pensamos ah, claro, por essa razão Cristo vai abreviar os dias que é para alguma carne ainda se salvar. Mas o posto talvez queira explicar brevemente que não é esse exatamente o primeiro sentido da expressão. Não, repara bem, lendo o texto de Mateus 24, reparem, há bocadinho fiz referência ao versículo 14, portanto, sobre a pregação do Evangelho a todo mundo, que aconteceu no primeiro século, como vimos, seguido depois pelo sinal da abominação da desolação que precedeu a destruição de Jerusalém e aqui no versículo 16 Jesus diz aos seus discípulos que estavam em Jerusalém então estiverem na Judeia fujam para os montes, ou seja, quando é que eles deveriam fugir? Apenas quando vissem o sinal. O cerco. O cerco. Não antes. Portanto, eles só deveriam fugir da cidade de Jerusalém depois de verem o sinal. Da mesma forma, no tempo do fim, quando é que o povo de Deus é aconselhado a sair das grandes cidades? Depois de ver o sinal. Que sinal? O decreto dominical. Por isso é que o Espírito de profecia é muito claro e ao dizer, reparem, eu durante muito tempo eu não percebia onde é que ela é no Haiti a buscar essa ideia. Até que compreendi e foi buscar lá a Mateus 24. Quer dizer, não foi buscá-lo. O Espírito, o mesmo Espírito que inspirou a ela foi o que inspirou a Mateus. E portanto, e Jesus que fez este discurso. Portanto, reparem, quando eles vissem o sinal e só quando vissem o sinal é que deveriam sair da cidade. Quando é que o povo de Deus deve abandonar as cidades quando vir o sinal? Bom, isto não quer dizer que não possam sair antes, mas o sinal será a indicação de que a partir dali não há mais possibilidade. Aí tem que sair mesmo das grandes cidades. Uma coisa é viver no campo, outra coisa é fugir para o campo. Exatamente. Viver no campo é ótimo, excelente, desde sempre foi, desde os tempos de Adão, não é? Todos eles. Fugir para o campo abandonando as cidades é um conceito diferente que tem a ver com esse sentido. Exatamente. E depois o Senhor continua a dizer, ai das que estiverem grávidas e das que amamentais naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. Ou seja, que grande tribulação é esta? É a grande tribulação que começa após a fuga dos cristãos da cidade de Jerusalém e que se vai estender durante séculos. Aliás, e sobretudo esta grande tribulação vai encontrar, digamos, uma expressão máxima naquele período profético mencionado no livro de Daniel, mas também no livro de Apocalipse, de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, ou 1260 dias proféticos. Certo? Agora diz assim, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados. Pois bem, Ellen White, no livro Grande Conflito, na página 216 ou 224, consoante a versão, mas nós temos aqui a versão online, que é na página, ora diz lá, Filipe. 266, parágrafo 4. Ok, 266. Podes ler, hein? E ela faz, portanto, o esclarecimento acerca da contextualização histórica dessa passagem que é isto. Ora, ela diz assim, a perseguição da Igreja não continuou durante o período todo dos 1260 anos, período este que vai de 538 até 1798. Certo. E ela continua dizendo, Deus, em misericórdia para com o seu povo, abreviou o tempo de sua dolorosa prova, predizendo a grande tribulação a sobreviver à Igreja, disse o Salvador, e agora ela cita, o texto que o pastor leu. Exatamente. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ela está a citar, portanto... 24-22. 24-22, exatamente. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia. E depois ela conclui. Pela influência da reforma, a perseguição veio a termo antes de 1798. E que reforma é essa? É a reforma protestante. Com certeza. Exatamente. Que tinha começado dois séculos e um pouco mais antes. Exatamente. Ou seja, a reforma protestante foi o agente para abreviar aqueles dias de perseguição. Exatamente. E Alan White, quando menciona aqui que essa perseguição terminou, ou foi abreviada, em 1798, não deixa margem para dúvidas quando devemos contextualizar historicamente essa passagem que está aí. E há ainda outro dado bíblico muito interessante. Reparem que no versículo 21 aqui de Mateus 24 fala, porque nesse tempo haverá a grande tribulação. Pois disse, não tivesse aqueles dias sido abreviados, que dias? Os dias da grande tribulação. depois no versículo 29 diz assim, logo em seguida há a tribulação daqueles dias e esta tribulação é o mesmo termo que está usado portanto no versículo 21. Há outras versões que falam aflição, mas aí dizem aflição no versículo 21, aflição no versículo 29. Portanto, é o mesmo termo no grego. Reparem, no versículo 29 diz, logo em seguida, o que é que isso quer dizer logo em seguida? É após, no tempo. Logo em seguida há a tribulação daqueles dias o sol escorcerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu estarão apalados. Ora, quando é que o sol escorceu, a lua não deu a sua claridade, as estrelas caíram? Isto são tudo acontecimentos que já aconteceram. O escorcimento do sol 19 de maio de 1780. As estrelas caíram do céu 13 de novembro de 1833. Ok. Portanto, esses acontecimentos foram antes destas datas. Esses acontecimentos que nós lemos da grande tribulação. Exatamente. E damos o abreviar do tempo. Porque diz logo em seguida há a tribulação, ou seja, quando a tribulação terminar e terminou, foi abreviada, então é que esses sinais seguiriam. Portanto, isto aqui refere-se, portanto, a um tempo na história que foi abreviado. Ou seja, nós temos a tendência, mas aí eu também devo dizer o seguinte, segundo aquele modelo que nós vimos, que Mateus 24 interpreta-se em duas vias, ou seja, na sequência de acontecimentos que culminam na destruição de Jusola e no ano 70 e também na sequência de acontecimentos que culminam na segunda vinda de Cristo, pois bem, após a destruição de Jusola a história continua, é a partir do versículo 15 de Mateus e vai culminar quando? No versículo 27 quando diz porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E depois vem um bocadinho atrás no versículo 29, mas diz que os poderes dos céus serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da Terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ou seja, nós temos aqui uma sequência, mas podemos também afirmar, embora aí eu tenha um bocadinho mais dificuldade em aceitar essa ideia, que este tempo, esta abreviação do tempo, também se aplica ao tempo do fim. Mas aqui eu tenho dificuldade e vou dizer porquê, mas isto é uma posição muito pessoal, porque os últimos dias já serão breves. Ele não tem esta expressão que os últimos acontecimentos serão o quê? Rápidos. Rápidos. Se serão rápidos, quer dizer que serão breves. Então, como é que dá para abreviar aquilo que já é breve em si, que já é rápido? Eu penso que dificilmente, mas pronto, aceito, para ser coerente com a interpretação que estou a fazer, que esses dias serão abreviados também no tempo do fim, mas não nos podemos esquecer do que Ellen White diz, eles foram abreviados de forma especial com a inclusão da reforma protestante. Portanto, pode eventualmente haver um duplo cumprimento, mas o que temos a certeza é que o cumprimento se refere lá atrás no passado. Exatamente. Essa, para mim, é a interpretação de maior peso. Pastor, para terminarmos mesmo, não podemos deixar de dedicar aqui um parágrafo do nosso estudo à parábola das dez virgens, que é algo tremendamente importante também. É uma história de um casamento, é uma história de umas núpcias, mas que não corre bem para todas as noivas, digamos assim. e não corre bem por um único detalhe, apenas e só. Eu até recordei aquele texto que diz que quem não guarda um mandamento é culpado de não guardar toda a lei. Às vezes podemos pensar que há apenas uma coisinha que não está bem na nossa vida e isso depois influencia todo o resto. No caso destas moças que se preparavam para se apresentar diante do seu noivo, há dois detalhes que eu gostaria que nós abordássemos. O facto, em primeiro lugar, não sei se o posto quer comentar isso, de que todas adormeceram. Portanto, não se trata de umas estarem especialmente preparadas, outras não estarem na sua essência, na sua gênese, porque todas se deixaram adormecer porque, na opinião delas, o noivo demorava. Na verdade, o noivo não demora porque os desígnios de Deus não sofrem adiante, nem sofrem atraso. Mas na nossa perspectiva... Na nossa perspectiva. Na nossa perspectiva... É que há esse atraso. É. Aliás, até Daniel perguntava quando é que seriam estas coisas e todos os discípulos também perguntavam. Portanto, nós temos uma noção de tempo diferente daquela que Deus tem. Não admira porque Deus é eterno, para ele o tempo não existe. Sim, aliás... E nós temos um período de existência tão pequenino, finitos... Portanto... Quando o povo sai do Egito, a Bíblia diz que naquele mesmo dia que Deus tinha determinado. Para Deus não há surpresa nenhuma quanto a tempo. Para nós há. Para nós há e as moças deixaram-se desleixar e adormeceram. O que é que quer dizer este adormecer? Estamos a falar de uma igreja que está à espera de um noivo que vai chegar para se casar espiritualmente com ele. Mas quer dizer, em vez de esperarmos ansiosamente até que ele venha, adormecemos. Isto é profundamente simbólico, tipológico. É. E eu vejo esse sono para já. É importante que se diga. Todas adormeceram, quer as virgens, quer as prudentes. Mas quando elas adormeceram, umas já tinham feito o processo de preparação e outras não tinham feito. Isto é que fez a grande diferença. Todas acabaram por adormecer. Deixem-me usar esta imagem. Eu, normalmente, tendo a... Quando vou em viagem, a preparar sempre as coisas para a viagem, mesmo em cima do acontecimento. Por exemplo, se tenho que sair de madrugada, às vezes até me levanto mais cedo e preparo a mala mesmo já depois de... Mas imaginem o seguinte, imaginem que eu preparo a mala antes de dormir. A mala está preparadinha, eu adormeço, tenho ali umas horas de sono e depois acordo, mas a mala já está preparada. E outros adormecem, mas a mala ainda não está preparada. O que é que acontece? Vamos imaginar, por exemplo, eu ponho o relógio no despertador, por exemplo, às quatro da manhã, mas eu o relógio toco, eu estou cheio de sono, porque me dei até a uma da manhã, por exemplo, estou a dar este exemplo e volto a adormecer. E de repente, são acordos, já é um quarto para as cinco e eu tinha pensado sair às cinco e de repente, epá, só acordei agora, bom, se eu já tenho a mala preparada, ótimo, é só vestir-me, pegar na mala e sair, mas não tenho a mala preparada, aí tenho um grande problema. Pois bem, o que aconteceu com estas virgens foi exatamente isso, todas adormeceram, mas uma já tinha a mala preparada, entre aspas, outras não tinham. E todas acordaram também. E todas acordaram, é verdade. Agora, uma outra característica destas virgens que eu gostaria de chamar a atenção e sobretudo as virgens loucas, é que Deus nos diz lá claramente no texto de Mateus 25 o seguinte, Mateus 25, no versículo 8 diz assim, e as néscias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, e reparem, porquê que elas pediram que lhes dessem azeite? Porque as nossas lâmpadas estão-se apagando. Primeira característica, primeiro, dado que eu quero aqui referir, se as lâmpadas estavam a apagar, é porque estavam acesas. Estavam acesas, é porque elas tinham algum óleo, porque as lâmpadas não podem brilhar sem óleo, portanto, estamos a falar aqui de lâmpadas, não é das lâmpadas de hoje, não é? Estamos a falar aqui de lamparinas, ou seja, lâmpadas de azeite. O azeite era o combustível, portanto, elas tinham algum azeite, por isso é que elas estavam acesas, senão não estavam. Mas não tinham azeite suficiente, ou seja, e o que é que o azeite simboliza? O Espírito Santo. Ou seja, umas tinham a plenitude do Espírito Santo nelas, outras não tinham, só tinham um bocadinho do Espírito Santo, não tinham a plenitude. O que é que isto mostra? Transformar completamente pelo Espírito Santo, outras tinham o Espírito Santo, mas não totalmente. Agora, há aqui um dado extremamente importante que nos ajuda a compreender a natureza destas virgens loucas. Quando diz aqui as nossas lâmpadas estão se apagando, há dois textos no livro de Provérbios que eu quero ler, um está em Provérbios 13, 9 e o outro em Provérbios 24, 20, que diz assim, Provérbios 13, 9, basicamente estes dois textos dizem a mesma coisa. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. E o texto de Provérbios 24, 20 diz a mesma coisa, porque o maligno não terá bom futuro e a lâmpada dos perversos se apagará. Se as néxias, elas próprias, reconhecem que as suas lâmpadas estavam a apagar e se os textos de Provérbios nos dizem que a lâmpada de quem? Dos perversos é que se apaga, o que é que nós podemos concluir sobre as virgens néxias? Que elas eram o quê? Que elas eram perversas. Que elas eram ímpias. Que elas eram, como diz aqui, pronto, o texto, perversas. Então, reparem, elas não eram apenas, eu por muito tempo eu considerei que estas virgens eram pessoas ingénuas. Pronto, elas pensaram que... distraídas, distraídas, sem maldade, negligentes, portanto, que eram pessoas que, pronto, enfim, deixaram o tempo passar, não se preocuparam com a tal preparação, usando a imagem que deu há bocadinho de preparar a mala para a viagem e foram apanhadas de surpresa e, claro, se nós temos esta visão das virgens como sendo ingénuas, enfim, despre... Claro, aí sentimos que aquilo que o noivo faz para com elas é extremamente castigador. Mas à luz desta interpretação de porquê que as lâmpadas se apagaram, porque diz que a lâmpada dos perversos é que se apaga, então essa imagem que nós poderemos eventualmente ter de que elas eram ingénuas, no fundo até poderiam ser bondosas, é uma imagem totalmente falsa. Estamos a falar de pessoas altamente ímpias, altamente perversas. E porquê que elas são perversas? Porque não permitiram precisamente que o Espírito Santo as transformasse completamente. Porque à partida somos todos perversos, todos. A Bíblia diz que não há ajuste nenhum sequer. Mas quando nós permitimos, nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e permitimos que o seu Espírito venha até nós, porque nós abrimos a porta do nosso coração de forma consciente e voluntária, então aí o Espírito Santo começa o processo de transformação do nosso caráter. Então o que é que isto quer dizer? Que quando terminar, quando fechar a porta e vem aqui a referir no versículo 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta, esta porta é a porta da graça, que se fecha, fechou a porta da graça e elas estavam do lado de fora, estavam perdidas. Porquê? Não tinham o caráter transformado. Que grande lição que nós temos aqui. Quando terminar o tempo da graça, o nosso caráter tem que estar totalmente à imagem, à semelhança do caráter de Cristo. Caso contrário, as pessoas serão perversas e se são perversas ficam do lado de fora, ficam na rua. Pastor, algumas tinham azeite de reserva, outras não tinham, mas todas tinham uma lamparina e a Bíblia diz que lâmpada... Para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, todas tinham a Bíblia. Mesmo os perversos também se munem com a Bíblia, até. E não significa só ter a Bíblia no sentido literal, ou seja, ter o objeto Bíblia. Elas tinham as lamparinas, tinham as lâmpadas, ou seja, elas tinham conhecimento da palavra de Deus. Não tinham só o livro em si, tinham conhecimento. Estamos a falar de uma escolha intencional. Exatamente. Ou seja, tinham conhecimento, simplesmente não viveram esse conhecimento. Este é que é o grande problema. Esse é o problema. Aliás, o que é que aconteceu com os fariseus no tempo de Cristo? Jesus até disse, fazei tudo quando eles vos ensinarem-se, mas não os imitais nas suas obras. Ou seja, eles tinham conhecimento, mas não tinham esse conhecimento em prática. Se nós temos só o conhecimento, não o pomos em prática, estamos perdidos. Estou a recordar dois personagens da Escritura. Um que era Pilatos, que foi divertido daquilo que era correto e errado, escolheu fazer o errado. E depois temos um homem novo testamento também que disse a famosa frase, por um pouco não me tornavas um cristão. Ele sabia o que era o correto, mas escolheu fazer o errado. E no fundo é esta a escolha que todos temos. E a perversidade de coração não é aquela, digamos, não é aquela natureza pecaminosa que todos nós temos e teremos até à vinda de Cristo. Não, esta perversidade é a pessoa saber o que é verdade e não viver essa verdade. Isto é que é perversidade. É por rebelião. É rebelião, exatamente. E aqui quero enfatizar um aspecto que infelizmente eu tenho visto, tem dado muita polémica, não tanto aqui em Portugal, mas mais no Brasil, às vezes tenho acompanhado, não muito, que é a questão, portanto, há discussões sobre a perfeição cristã, o perfeccionismo, etc. Bom, deixem-me dizer-vos, nós, a nossa natureza, a nossa natureza de base, a natureza pecaminosa, nós a vamos ter até ao momento da vinda de Cristo. Paulo é absolutamente claro sobre isso em 1 Coríntios 15. Mas o mesmo não é verdade com o caráter. Ou seja, quando terminar o tempo da graça, continuaremos a ter a natureza pecaminosa, viveremos com a natureza pecaminosa durante o tempo de angústia, ou seja, desde que terminou o tempo da graça até à vinda de Cristo, mas o nosso caráter tem que estar totalmente transformado. Se não está, somos perversos e somos perversos, ficamos de fora. Bom, agora é a escolha de cada um. Muito bem. Pastor, dissemos no princípio que este era um dos livros mais fascinantes dos Evangelhos. E não falámos dos talentos, mas já não temos tempo de falar sobre a parada dos talentos. Mas mesmo daquilo que falámos poderíamos ter abordado tantos outros detalhes que não vamos ser mais maçadores, mas creio que ficou aqui uma ideia muito concreta e com algum detalhe em alguns aspectos para desenvolver este assunto da lição que Cristo fala aqui e que certamente será produtivo para todos aqueles. Nós vamos terminar com uma oração e voltamos na próxima semana com mais um estudo. Querido e bom pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo poder da tua revelação. Obrigado porque tu nos indicas não apenas a sequência de acontecimentos que hão de conduzir até à tua vinda, mas também através das parábolas que tu falaste após ter revelado a sequência de acontecimentos no capítulo 24, revelaste uma série de parábolas, foram cinco, duas ainda no capítulo 24 e depois outras três no capítulo 25. Essas parábolas nos ajudam a compreender a importância da nossa preparação. Ó bom pai, que possamos ser virgens sábias, virgens prudentes, que nós possamos permitir que o teu Espírito Santo nos transforme completamente, que toda a raiz de mal, todo o pecado, Senhor, possa ser consumido pelo poder do teu Espírito e que nós nos possamos colocar em inteira sintonia com a tua vontade. Só assim estaremos prontos quando tu vieres. Ó bom pai, ajuda-nos a compreender os acontecimentos proféticos, as previsões que tu fizeste, mas que essas previsões nos deem ensejo, nos deem motivação para nós permitirmos que o teu Espírito nos transforme totalmente à imagem e à semelhança do nosso querido e amado Salvador. Fica connosco, Senhor, obrigado por esta poderosíssima lição, que ela possa ser vivida na vida de cada um de nós pelo teu poder, pela tua graça. Te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós voltamos para a próxima semana. Até mais.